e... não foi! então já vão ver o resto de espaço a casa vem é já a mídia é a metróbina porta um à porta a controlar porque aquela luz não está a funcionar bem tem que ter que haver um guás à porta a lê a controlar e a ninguém vai lá portanto, vem isto olha, ao meu entender isto estou a lidar Quem me diz a mim que isto é a aconselho, são das pessoas que ao ver aquilo que eu faço, classificam isto com ar. Eu faço isto por mim mesmo, não estou a fazer coisas para agradar as pessoas, estou a fazer, a desenvolver como se fosse um estudo meu, científico, uma pesquisa, que estou a tentar uma resposta de uma pergunta que estou a tentar, que estás a ver, encontrar, assim, um bocado naquela base de ciência, e faz conta que é química e ali, não sei o quê. Então é essa a busca que eu faço interiorismo, é uma busca minha, é uma odissina, um espaço dentro de mim, em que eu, ao fazer isto, contempo, testo e reconheço. Portanto, a verdade é que eu tenho esta, para fazer isto tudo, o que eu estou a fazer, portanto, imaginamos, a gente tanto quer que, primeiro, temos que acelerar o passo, mas eu, aquilo que eu estou a fazer, e a mesma música que vocês estão a ouvindo, é uma música que eu também faço, é um processo, é teste, teste, contempo, testo. O que é que fiz agora ali? Ah, quando o palco tenta e espalha-se tudo a se fazer, e tal, e aí agora está sempre a chorar com aquela corda, assim, aqui, então vou contemplar o quê? E depois, de repente, e assim, já fiz para lá, deixa-me lá testar outra coisa agora, BUM! Então, ele, vou testar, contemplar, e assim, e acabo por fazer, eu faço isto, porque gosto de pintar os meus cores, mas não posso dizer que isto assim, isto não é, é o meu entendimento aqui, isto não é nada, isto é tudo espalhado, mas a interpretação, isto, posso estar a dizer isto, mas claro, para mim isto é, para mim isto é mais do que estás aqui a ver, é a razão por que eu estou a fazer isto, é que dá o valor, mas a verdade para isto, tem de mim, mas que só é que sei, tem de mim, tem uma expressão, tem a alma minha, outros, se calhar, se calhar, com a mesma vibração, conseguem perceber, sentir, porque vão sentir, está ali qualquer coisa, mas não consigo explicar o quê? Porque não é um cavalo, não é uma flor, estás a ver, não é figurativo, claro, mas é isto, é perigo, tem de chegar, não sei bem porque é complicado isto que faz a vida, mas a pesquisa que eu faço é exatamente esta, tento só entrar, olha, tem esta árvore, está aqui, até os veios que estão ali, é, teste com tempo que eu conheço, e o mais, é impressionante ainda, é, primeiro é que eu chego as figuras sem pensar nelas, fazendo as coisas, e depois à medida que eu venho, agora por exemplo, consigo dizer, avançar o quê? Eu tenho botas, agora isto aqui, isto é que eu usei minhas botas, mas a perfeita da minha bota, é evidente que vou fazer uma personagem, mas como é que esta personagem vai ser, como é que esta personagem vai dar, é quando eu faço ideia, eu sei que tenho a bota, e tenho a bota para que ela saiba uma personagem, por aí eu começo a saber, ok, estou usando uma perna, e agora esta perna está com um ferro, estou dando este tris, e depois à medida que as coisas, é que vou ver como é que o conheço vai, então eu começo a perceber, olha, é pá, então agora tenho isto de ferro, mas agora aqui para cima, se usar canto, que foi o que estás ali, deu então, o material fica mais leve, e eu já consegui se sobrar a melhor esta escultura, portanto, eu vou dar a fazer isto, tenho que estar a pensar, o material, e também depois, para se sobrar a peça, porque isto não é só sentar a fazer as coisas, mas elas querem para o lado, tem que se sobrar, e percebimos que, ao dia daqui a se vindo, a cena da gravidade ia aumentando, aí o peso em cima, e este encanto é cada vez mais pesado, então, tive a oportunidade, a ideia de que as coisas em cima tinham que ser mais leve, e influenciou-me também, ao usar, o material que está por cima, que é a esquerda, assim por e fora, e etc., mas eu fiz desta peça aqui, que foi a primeira, destas duas, a outra, já foi pensado, bem, desta vez vai ser tudo em ferro, então, já tinha as botas, tenho que fazer impressionagem, e já fiz em ferro. A figura que tem, por acaso, está aqui o responsável da figura, ele testa a figura assim, tem assim umas asas, não é? Mas isto também, então, é coincidência, porque isto foi bem-vindo, que ele arranjou ferro, e que ele era uma grelha, uma coisa que ele arranjou aí, uma gaiola, o meu marido, uma gaiola, e digo, quero fazer umas peças para ele, e que eu acabei de fazer as peças, e o que segurou, que já não foi o que segurou, o senhor foi fazer isto. Portanto, lá está, eu não pensei, vou fazer um anjo, ou uma figura, tinha uma figura, que simbolizasse um anjo, foi, ocasionalmente, as coisas que foram surgindo e foram aparecendo, eu fui usando, e cantos ou outros, cantos, vão montar as peças que vão aparecer lá na maioria, e é aquilo que acabam de sair, e depois a ver, por exemplo, nesta verdade, do destaque, a parte de arte é mais ou menos, ou a outra, andarei assim, como artista plástica, eu não quero com isso, porque são as pessoas que dizem isto, e depois as pessoas também estão-te a dizer assim, epá, é tudo muito bonito, e se tudo te alimentares disso, tens-te de lembrar, que eles também, depois, por favor, dizem-te assim, ai, isto não gosto. Então, as pessoas dizem, e se não precisam andar a fazer isto, para que as pessoas digam que isto é tudo muito bonito, pois é aquilo que nos faz mais forte, é o que é a nossa maior fraqueza. Portanto, se eu andasse a fazer isto, para agradar as outras pessoas, eu até podia andar a conseguir fazer isto durante anos, mas depois eu lamentar muito disso, era por isso que eu fazia isto, porque as pessoas gostavam daquilo que viam, e se as pessoas deixassem de gostar daquilo que viam, eu então perdia a essência do que é que eu estou a fazer aqui. Estás a perceber? Então, eu opto-te logo pela verdade. Primeiro tudo, eu, e depois eu, sendo eu honesto comigo, já posso ser honesto como todo o resto do mundo. Agora, se eu, a partir de já não sou honesto comigo, como é que eu posso dar a ser honesto humano? Portanto, é aí que eu faço, é aí que eu entro, portanto, eu faço isto na pesquisa daquilo problema que eu estou a fazer. Porque aí, na verdade, eu volto a pedir, de estar, contemplar e de conhecer. Que eu também, agora, levando para a ciência, acho que é isso uma das pirâmides da natureza. Até as próprias... Tchau!